Ouvir sem mãe protetora das artes e das ciências Vinde a voz consoladora, tirai da vida a inclemência A nossa eterna mansão, onde nada está de mil flores Vem dizendo a saudação dos nossos ternos loucores Campegos, tudo é beleza, o céu é toda harmonia Com o divinal singeleza, majestoso nasce o dia Enquanto alegres cantando, as aves em voz amena Anunciam festejando, Nossa Senhora da Pena